Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 então atrasou tudo, ficou alguns meses e eu não podia contar pra ninguém e eu nem sabia quem eu tava substituindo, ou se eu tava substituindo, se eu tava como convidado ou se eu tava na cadeira principal e isso foi uma, duas, três reuniões e daí eles falaram, não, então o seguinte, não é como convidada, não é como meia temporada, você vai entrar numa cadeira a primeira coisa que eu pensei mas no lugar de quem? o primeiro susto, assim poxa, obrigado, mas eu tô substituindo e eles falaram da Cris, que é uma mulher muito forte, que é uma baita empreendedora então o primeiro grande desafio é, primeiro de me expor tanto, né, porque quando a gente faz aqui, tava até falando nos bastidores aqui com o André, quando você grava um programa que você controla que você edita, que você faz as perguntas que você faz as respostas, é uma coisa agora quando é um programa de TV que você não tem controle nenhum sobre a situação, é outra coisa sim, é diferente, porque a gente tá falando lá é conhecimento, óbvio, né, e a gente não tem nenhum acesso às startups antes, nada mas ele também, vale lembrar o Shark é um programa que traz entretenimento, a galera tá lá pra assistir pra se divertir, pra ver os sharks brigando, pra ver os empreendedores negociando com o Shark, então tem uma pegada de entretenimento, ou seja, a edição você não vai ter controle nenhum e você só vai ver o programa no final e daí eu ainda perguntei, não, você manda antes pra gente as empresas e tudo mais, a gente ia te dar um caderninho, eu falei, pô, legal, tem as empresas não, caderninho branco, pra você fazer as anotações é isso que eu te dou só, eu falei, só, é só isso que você vai trabalhar, né, então de fato ele é um reality, é um programa desafiador, substituir alguém traz esse burburinho ah, você vai ser, muitas entrevistas que eu dei era essa a pergunta, ah, você vai ser brava que nem a Cris, ou você vai ser não sei o que, falei, gente, a Cris é Cris eu só posso responder como Carol e eu vou ser uma pessoa que vai investir em coisa que eu achar que é útil, né, porque trabalhar por mim, ninguém foi agora, dá pitaco, aonde eu invisto meu Deus do céu todo mundo quer falar não, por que você não investiu naquele pessoa, não sei o que, tão legal mas vira só se você tipo, né, eu tenho que colocar meu dinheiro, obviamente, em coisas que eu acredito, em pessoas que eu gosto e etc, em que eu vejo, né, que vai fazer acontecer, porque eu sou uma apaixonada pelo Brasil e pelo empreendedorismo, então eu acredito que todo mundo que entra por aquela porta tá ocupando alguma vaga então, ou seja, se ela não der conta, se ela não for atrás, se ela não fazer acontecer ela tá ocupando a vaga de outro empreendedor que poderia estar fazendo o nosso país crescer, contratando, gerando lucro, fazendo resultado então essa é a minha dinâmica, né, esse é o meu olhar e daí, muitas vezes, aquele negócio não combina comigo, eu não vou poder ajudar um empreendedor então eu vou tomar, vou falar sim ou não dependendo da situação mas esse foi um desafio, sim, substituir alguém sempre tem esse histórico, né, tem uma pressão em cima disso, mas aí eu falei não, poxa, eu tenho que fazer o meu trabalho, qual é o meu trabalho? o que que os empreendedores esperam de mim? era a primeira pergunta que eu fiz ah, depois do Shark, porque tem um pós-Shark, né então fechou o negócio, beleza, comprei a empresa do André, e aí? como que vai ser o dia a dia? o que que os empreendedores estão esperando de um Shark? né, como que eu posso colaborar com eles? então essa foi a minha preocupação, foi maior né, de como eu poderia cuidar das empresas que eu fechava ali como que elas poderiam de fato ter sucesso porque daí uma coisa é você fazer o teu negócio e ninguém conhecer outra coisa é você se expor tanto assim né, então depois também as pessoas querem checar se aquela empreendedora foi pra frente se não foi, como que foi a dinâmica e então esse foi o desafio e pra ser muito sincero o primeiro dia que eu tava gravando, cara imagina, eu já dei palestra pra 7 mil pessoas e não passei esse aperto tinha água aqui do lado, né ali na poltroninha, sentadinha tinha uma aguinha do meu lado peguei ali o copo de água e eu tava tremendo eu parei de beber água eu falei assim, cara e eu nunca tinha sentido isso porque eu nunca tinha tremido nem pra dar palestra apesar de ficar ansiosa, né por quando você vai falar e etc mas eu nunca tinha passado por isso e eu falei, por que que eu tô tremendo? eu falei, porque você não tem controle do que as pessoas vão pensar do que vai ser a reação também do público, né você fica ansiosa com aquilo e quando você dá, por exemplo numa live ao vivo ou quando você tá numa palestra você tem a reação imediata do público quando você grava um programa ele vai ser editado depois ele vai pro ar você não sabe como vai ficar e como vai ser a reação não dá pra mudar depois então não dá pra você ir sentindo e mudando então esse foi um grande desafio pra mim Carol, você falou bom, a gente tava conversando aqui nos bastidores a Carol investiu acho que em 17 projetos dentro do Shark, né agora, qual foi o total valor financeiro que você teve que aportar você tem de cabeça esses 17 projetos? acho que aproximadamente 4,5 mais ou menos 4 milhões e meio isso e já aconteceu, por exemplo, de você teve algum projeto que você bom, você tá ali as pessoas apresentam a empresa é tudo muito rápido pelo que você falou você não tem informações prévias você vai conhecer a empresa ali já aconteceu de você falar pô, entrei e aí do nada você teve que voltar atrás porque o que apresentaram ali ou não era verdadeiro ou no fundo tinha algo mascarado então, no meu caso, né assim, o primeiro ponto é que a gente faz uma do diligence obviamente depois, né e eu sou bem rápida nisso então a gente para de gravar num dia no outro dia 9 horas da manhã já tá todo mundo eu crio um grupo no WhatsApp com todos os investimentos que eu fiz então eles se conectam também e daí eu coloco a minha advogada pra explicar toda a questão burocrática do negócio o pessoal que faz a do diligence, né que vai pedir os dados pedir os documentos pra olhar de fato se aqueles dados aquelas informações que eles passaram ali são verdadeiras se tem alguma coisa que precisa ser ajustada que muitas vezes vai ter ajuste porque a gente tá falando não é só startups, né mas são PMS, né pequenas e médias empresas ali que vão pro programa e que sim, claramente precisam de ajuste, né não estão redondinhas dificilmente você encontra uma empresa que tá 100% que não precisa mexer em nada então esse é o ponto e também o nosso time de consultoria então eu nivelo essas empresas eu faço uma consultoria durante dois meses nivelando marketing, RH, etc isso independente de estar fechado ou não né, então e vale lembrar que eles também podem declinar então ele tem um prazo pra que eles falem não, eu não fechei com a Carol mas não fui muito com a cara dela sei lá ele pode ele tem esse já aconteceu isso? graças a Deus ainda não aconteceu então a única coisa que teve um investimento só que eu fiz que ele tinha um processo no meio e que isso inviabilizava o negócio dele processo jurídico é e daí e era um processo que envolvia algumas questões, né então assim que inviabilizava que era da área dele então, ou seja isso não tinha como eu entrar no negócio e daí o que ficou ele tem stand-by né não dei não tipo assim no sentido de não quero mais saber do teu negócio então se você arrumar a casa você pode voltar e a gente conversa de novo e eu quero te ajudar a abrir algumas portas e etc mas que isso não foi comentado lá né e por muito tempo a lina do Diles ele demorou um pouco pra dar essa informação isso não é legal né então eu já pergunto logo de cara tem algum problema? já me conta na largada porque a gente vai descobrir então é melhor você já me contar na largada que a gente arruma junto né ou arruma ou infelizmente tem que fazer isso espera resolver né espera resolver e depois você volta agora a grande todos ali tirando esse então no total eram pra ter sido 18 foram 17 investimentos que eu falei não eu quero fazer e eu tô dentro e tudo mais mesmo que alguns estavam numa situação mais embrionária e etc a gente faz o nivelamento ajuda muitos deles ali às vezes estavam tem confusão contábil né porque tipo quando o teu negócio depende de você aí mistura né então ou seja essa organização financeira às vezes a gente tem que fazer também que a gente tem que fazer também Obrigado.